Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei seu anfitrião. Ontem na live stream eu estava jogando Overwatch, que saiu a nova atualização do Halloween e algumas pessoas pediram pra eu mostrar as skins do Halloween, eu acabei não mostrando. Mas aí eu vou gravar esse vídeo aqui, é bom que fica no canal, é bom que as pessoas podem acessar a qualquer momento pra gente ver quais são as skins do Halloween que existem no Overwatch. Então o primeiro personagem vai ser a Ana, ela tem essa skin aqui chamada Assombração que muda um pouco das cores da roupa, acrescenta uma arma, coloca alguns detalhes ali e ela também tem essa segunda skin de Halloween chamada Corsaria, que já tem muito mais detalhes. Você pode ver ali a bandana dela, a roupa dela meio que de pirata, na verdade totalmente, né? De pirata, não sei se os piratas eram assim. Imagina os piratas dessa forma e ela tem um papagaio em seu ombro, bem legal essa skin. O Bastion também possui uma skin e essa skin é de lápide, você pode ver os detalhes aqui. É claro que fica bem difícil você fazer realmente uma lápide, né? E temos aqui escrito Rip, Raised in Peace, que é ali Descanse em Paz. Bem legal essa skin, principalmente pelas cores, né? Tem esse tom de roxo aqui misturado com esse cinza, um preto. Aí vem aqui, muito bacana, essa skin do Bastion. Hanzo também possui uma skin de Halloween chamada de Demônio. Você pode ver que essa skin, ela muda basicamente as cores do personagem. Tem ali a roupa dele em branco com esse vermelho mais escuro. A sua cor também muda, fica todo cinza, com o olho branco, tentando representar aí um demônio. Bem legal também essa skin do Hanzo. Junkhead tem uma skin de Halloween que representa basicamente o modo que é apresentado no Halloween, que é o do Junkinstein, Dr. Junkinstein. É uma skin extremamente bem trabalhada. Ela muda quase todos os aspectos do personagem. Você vê que as cores são diferentes, a roupa é diferente, os acessórios dele também estão totalmente diferentes. É uma das skins mais bonitas do Overwatch e, de certa forma, vale muito a pena você tentar pegar ela, mesmo que você não jogue de Junkhead, porque ela é uma skin que, na sua coleção, vai agregar bastante. Ela realmente é uma skin muito incrível. E a gente pode ver esses detalhes dos raios aqui, passando pela rodela do Junkhead. O Macri também recebeu uma skin de Halloween chamada Van Helsing. Pra quem não conhece Van Helsing, era o meu primo que adorava ir para balis funks da vida. Mentira! Era um caçador de monstros, bruxas, demônios ou coisas do tipo. Não sei, eu não vivi nessa época. Tem um filme do Van Helsing, tem várias histórias sobre Van Helsing. E detalhes na bota dele, né? Ficou bem legal, detalhes na luva dele, ficou bem legal. Detalhes na arma dele, no chapéu dele, em todo dele. E esse crossbow maravilhoso aqui nas costas. A Blizzard também lançou uma skin pra Mei, chamada Jian Yi Ji, eu acho que é assim. É uma espécie de fantasma chinês ou coisa do tipo. Eu não sei exatamente sobre a lenda. E ficou bem legal, porque eu lembro de ter visto algo parecido no Darkstalker, se eu não me engano. E era extremamente apelão aquele personagem. E eu lembro muito do visual. Eu lembro bastante. E aqui muda as cores, muda bastante dos acessórios dela. Você tem alguns detalhes muito interessantes. É uma skin realmente muito bonita da Mei, do Halloween. Temos também a skin da Mercy, que é a Mercy Bruxa. Não preciso dizer mais nada, é uma Mercy Bruxa. Ok, vamos pra próxima skin. Detalhes aqui da roupa foram alterados. A cor também tá bem legal. A gente tem esse chapéu incrivelmente combinando com a Mercy. E temos um livrinho aqui das bruxinhas. Maravilhoso também. E os sapatos dela, pra quem adora moda, ficou um mara. A Fara também possui uma skin chamada Possuída. Essas piadas são as melhores. Basicamente alteram as cores aqui. Você vê alguns efeitos nela. E ela é como se fosse um ser possuído. Por isso o nome dessa skin é Possuída. O Reaper não tem apenas uma skin. Ele tem duas skins de Halloween. Ele tem essa daqui de abóbora, que é muito legal. Tem essa cabeça de abóbora. Fica saindo alguns efeitos ali. Essa capa dele muito estilosa. E esse cinto sensacional com uma caveirinha ali. E agora tem a skin do Drácula. Que basicamente é o Drácula. Mas enfim, na leitura da Blizzard para o Reaper. E essa capa muito legal, que lembra bastante o Blade. Se vocês não conhecem o Blade, também é outro primo meu. Que participou aí de algumas histórias de super-heróis. Ou heróis, enfim. Não sei. O Reinhardt também possui uma skin chamada Cold Heart. Que muda basicamente as cores. A gente também tem esse detalhe da cabeça dele. Aqui esses efeitos todos saindo. É uma skin bem legal. Eu gostaria de ter essa skin. Porque eu gosto pra caramba do Reinhardt. O Roadhog tem essa skin aqui do monstro do Junkinstein. Que lembra bastante o Frankenstein. Pra quem não conhece o Frankenstein, é outro primo meu. Que também participou de várias histórias abomináveis do mundo. E essa skin é uma das skins mais legais desse jogo. Não é porque simplesmente é uma skin do Frankenstein. Mas cara, tem uma skin do Roadhog. Qualquer skin do Roadhog é incrivelmente marcante. Temos aqui detalhes para este coturno. Bem legal. Temos aqui também detalhes para uma corrente. Esse aqui na sua arma. Isso é uma corrente, cara. É uma corrente na arma dele. Bem legal. O gancho dele. Essas costuras aqui na barriga. O umbigo dele. Ah, essa skin é sensacional. É uma das melhores skins do Overwatch. Soldado76 se apresentando. Tem também uma skin pra ele de Halloween. O Imortal. Eu não gostei muito dessa skin. Mas ok. Muda aqui a roupa. Tá vermelha. Tem esses detalhes todos aqui. Essa cara branca. Estranha. Com esse olho preto. Pra falar a verdade, é uma skin recolor. Mas não sei. Ficou meio estranha na minha opinião. Mas tá aí. A skin de Halloween do Soldado76. Simetra também tem duas skins de Halloween. A primeira delas é a Vampira. Onde muda basicamente a cor aqui da roupa e do personagem. Pra fazer se parecer com uma vampira. Inclusive esse cabelo tá sensacional na hora de virar aqui, hein? E essa meia? Simetra, simetra. E agora uma skin que eu ganhei até, tá? Eu ganhei essa skin aqui no baú de Halloween. E eu falei, cara, não acredito que eu ganhei essa skin. Que é a Dragonesa. Ela é um dragão. Enfim, não é um dragão daquela forma. Tipo, ela é bonitinha. Ela tem esses detalhes aqui. Você pode ver esses detalhes como se fosse uma asa de um dragão aqui na cintura dela. Toda charmosa. Temos esse detalhe aqui no meio. Iluminado. Olha só o sapato dela. Que doideira. Esse cabelo. E a arma dela também é bem legal, tá? Nessa skin aqui. É uma skin realmente muito legal pra simetra. Tava precisando. Tava precisando. E aí nós temos essa skin aqui. Dragonesa que eu ganhei de graça. Só abri a caixinha lá e ganhei essa skin. Top Jorn com a sua skin de viking. Não só a sua skin de viking, mas também temos uma Midiornir na mão do Top Jorn. Para os amantes aí de vikings. Nórdicos. Seres estranhos. Olha a barba do Top Jorn, cara. Lembrando que a Blizzard também tem lá o seu jogo dos vikings. Inclusive tem os vikings no seu outro jogo chamado Heroes of the Storm. E temos aqui o Top Jorn com essa skin sensacional. Temos machadinhos aqui. Temos coisas maravilhosas. Essa barba muito louca. É uma das skins mais legais do Top Jorn. Eu queria ter ela. Me dá ela, Blizzard. A Zarya também tem uma skin de Halloween chamada Totalmente Anos 80. Que é basicamente a forma com que algumas personalidades se vestiam nos anos 80. Trazendo muito rosa com roxo, com verde, um azul um pouco mais claro. E temos essa skin aqui da Zarya que ficou bem legal, cara. Principalmente essa parte do cabelo aqui. Eu achei muito legal. E essa é a skin da Zarya de Halloween. E fechando com o Zenyatta, a gente tem o Craniata. Que é o Zenyatta com crânios. Por isso se chama Craniata. É uma skin que muda aqui cores também. A gente tem o rosto dele simbolizando um crânio ali. Bem legal essa skin. E temos a segunda skin dele. Pra gente fechar aqui com chave de ouro. Chamada O Cultista. O Cultista. É isso mesmo, tá? Que nós não estamos entendendo coisas erradas. Que é essa skin aqui. Que tem um capuz. Tem toda essa roupinha maravilhosa. Essa cor. E essa cara meio que de polvo. Do Zenyatta. Além, é claro, de você poder observar aqui, ó. Que ele foi acorrentado em algum lugar. Aonde acorrentaram o Zenyatta? Me expliquem. Porque nessa skin aqui ele não estava acorrentado. O que será que ele fez para ser acorrentado? Deixem nos comentários. Pra gente decidir o que aconteceu. Bom, galera. Isso aqui foram as skins de Halloween do Overwatch até o momento. Vale lembrar também que o Overwatch, ele te dá essas skins de graça, tá? Você só precisa jogar. Ou adquirindo gold dentro do jogo. Jogando e comprando a skin. Ou pelos próprios baús dentro do jogo. Subindo de level e fazendo algumas missões. Você pode ter sorte e ganhar essas skins. E também ele tem um sistema muito interessante. Quanto mais itens indesejados você abre, né? Você mais perto vai estar daqueles itens que você deseja. Porque ele não repete itens. Então, se você ganhar uma skin nesse baú aqui. Você não vai ganhar essa skin em outro baú. Assim como os emotes e tudo mais. Então, você vai coletando os itens. E uma hora ou outra, você vai ter o item que você deseja. Porque ele não se repete. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Fui.